Quando a gente vai medir uma nova área, digamos que a gente tem que fazer um circuito elétrico e ter uma trena comum, a gente tem que ficar esticando, muitas vezes você precisa de um ajudante para ir lá esticando, se você tem que medir vários circuitos, você tem que ficar anotando num papel, tira a medida, anota no papel. E quando a gente tem uma trena a laser, que é o caso dessa aqui, essa aqui por exemplo, foi uma trena que a Enriu mandou de presente para a gente, e ela mede até 50 metros, para você ter uma ideia, 50 metros o laser dela atinge. O modelo dela, gente, é o PCLD50, 50 porque mede 50 metros, tá? Para medir com ele é super simples, eu vou apertar a distância, o botão vermelho aqui, e ele já aplica um laser para mim, vou mostrar o laser lá na parede, pronto. Ok, ela está lá na parede, tinha que estar mostrando nele. Aí aqui, no nosso medidor, eu aperto novamente o botão vermelho, que é o distância lá. Ele já marca para mim, daqui lá deu 5 metros e 60, que tem nessa trena. Ah André, eu quero somar essa distância, não precisa ficar anotando, você vem aqui, aperta o mais, e aperta de novo o botão, e olha, quer ver, eu vou medir uma outra distância, vou mudar um pouquinho, ah lá, eu estou medindo na viga ali, ok? Aqui, olha, apertei o distância, somou para mim já, deu mais 4 metros e meio, e me entregou aqui, no total, minha distância é 10 metros. Bom, gente, isso aqui, para zerar é simples, é só apertar novamente. Isso aqui dá para você somar distâncias, dá para você subtrair, subtrair não tem jeito, mas subtrair distâncias, dá para medir também a área, superfície, tá? Então ele faz um monte de cálculo, que ajuda a gente a ter que ficar desenhando lá, é uma trena muito prática, muito versátil, e também pequena, tá? A dica que eu quero dar é o seguinte, às vezes, quando a gente está vendo essas luminárias aqui, eu preciso de saber os cabos, a distância dos cabos entre uma luminária e outra, né? E isso é complicado quando a gente está sozinho em uma obra, porque a gente não tem como segurar uma trena, subir uma escada, ou a gente tenta fazer uma média no chão. Bom, dessa forma, gente, é melhor você usar uma treininha dessa, que é muito mais rápido. Quer ver, ó? O cheque vai ficar aqui, eu vou dar uma distância daqui, eu quero saber quanto que está dessa luminária, que está logo acima de mim aqui, ó, tem uma luminária logo acima de mim, que nem eu tinha que estar mostrando, quero saber a distância daqui até na outra luminária ali. Então, primeiro, eu vou medir com a nossa trena a laser, para saber, tá? Como é que eu vou fazer? Mesmo esquema, lá, ó. Eu aciono o laser, ó lá, eu vou aqui, ó, só que eu vou esticar um pouquinho o meu laser, ó, como se eu estivesse com a trena esticada aqui, ó. Pronto, ó, ele me deu aqui, ó, 3 metros e 44, tá conseguindo ver? 3 metros e 44, quase 3 metros e meio, certo? Agora eu vou pedir o auxílio do Charles aqui, com uma trena comum, aqui, ó, para ir lá na luminária também, ó lá, ó, olha aqui, ó, onde eu estava, hein? Cadê? Estica a trena. Pronto, ó, olha aqui. Onde eu estava, olha, 3 e 45, mais ou menos 3 e meio. Então, vai muito mais rápido isso, gente, que a gente está dando um exemplo de uma medição apenas. Aqui a gente, né, quando a gente está numa obra que precisa de medir várias distâncias para definir quantos metros de cabo tem que fazer de um ramal no outro para descer, a gente tem que ficar somando distâncias. Quem é eletricista na prática sabe como é que funciona isso. Então, você compra um equipamento desse que agiliza muito na obra. Fechou? Valeu! Um grande abraço, até o próximo Dicas Flash aí!